Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho de novo com vídeo de um real Quando eu desembeço a gravar vídeo de um real, é vídeo de um real toda hora, né? É que eu esqueço, gente, esqueço de gravar pra vocês E eu vou lembrando e vou gravando E já faz umas três semanas que eu tô lembrando e tô gravando pra vocês Tem dias que eu chego, já compro Hoje em dia tem que esterilizar tudo, né? Esse negócio complicado Então às vezes eu tô ocupada e acabo esterilizando tudo Do jaguário, depois só mostro, tinha que gravar pro canal e esqueci E assim é, hoje não, lembrei de novo Separei as coisinhas, vou mostrar tudo pra vocês E as minhas comprinhas de um real Gosto muito de fazer esse tipo de vídeo pra vocês Que eu sempre falo pra vocês É um vídeo que ajuda, né? A gente a economizar, eu amo esse negócio de economizar E tá comigo mesmo Então vamos pro vídeo de um real Pronto, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês Mais comprinhas de um real Eu amo nas lojinhas de um real Tem algumas coisas aqui de um real E outras coisas que não são um real Mas economia, gente, ó É joia Vamos lá Eu comprei novamente essa água aqui Essa água com gás Gosto quando encontro dessa marca aqui, ó Da Levite É da marca Poti, eu acho Mas essa água, a Levite, é muito gostosa Então comprei 12, um real Cada garrafinha dessa Não é uma garrafa grande É uma garrafinha de 310 ml Mas é uma delícia essa água Amo de paixão Comprei esses biscoitos panda Que sempre compro Quando encontro lá, eu sempre compro Um real, gente No mercado, no mínimo No mínimo, três reais Comprei esse biscoito aqui Balduco Max Ele é maravilhoso É uma delícia esse biscoito E lá estava 2,25 Eu encontro por 2,80 3,20 Então achei que estava num preço bem bacana E peguei dois Pro maridão Comprei também Esses fandangos Estava 1,75 Não estava tão barato Mas no mercado eles custam 2,50 2,30 Então achei um preço bem bacana Eu peguei esse fandangos Que é assado Peguei os cebolitos também Assado E também peguei esse aqui Outros cebolitos E outros fandangos Dois de cada Amo Sempre gosto de pegar os que são assados Assim pelo menos Não faz tão mal Aqui tem mais Biscoito Desse de urso Desse de panda Que é muito gostoso Então eu comprei 3, 4, 5, 6 Comprei essa Crenca Que é aqui Da Essa marca Renata Vem 3 No pacotinho Olha Tem 3 Por 3 reais Então achei um preço bem bacana Então comprei esse daqui Comprei esse pit stop Que meu marido ama Esse pão na chapa Gente muito gostoso Estava 3,50 O preço mais ou menos parecido Com o preço do mercado Eu pago no mercado 3,80 3,75 Mesmo assim Mais barato ainda Comprei esse torrone aqui Que o filho ama É muito gostoso Esses Chocolatinhos aqui Para o marido 1,25 Cada Muito bom Gente Podem provar Comprar Se vocês encontrarem Dessa marca aqui É muito gostoso E comprei Os sneakers Que aqui Meu marido e eu amamos Esse daqui Eu sou apaixonada Que é o Trento É 1,25 Cada Todos esses daqui É 1,25 Cada Torrone É 1,00 Esse daqui Também Outro Trento Esse muito bom Também De coco Esse daqui É o de Deixa eu ver Esse é o Máximo Muito bom também Comprei também As Azeitonas Picadinhas 1,50 Olha Subiu Era 1 real Depois foi para 1,25 1,50 Mas mesmo assim Compensa muito Comprei também O bicarbonato de sódio 1,25 Eu gosto muito De comprar ele assim Que é bem mais fácil Para a gente manusear E comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sete Batavo Comprei desnatado Porque não tinha do outro Esse iogurte natural E essas foram as minhas comprinhas De 1,00 Gastei 62,00 Economia boa Olha só Várias coisinhas Por 62,00 E aí Gostaram do vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Como eu sempre falo Para vocês Ajuda a gente Aqui no canal Vocês darem um joinha Dá uma curtidinha Aí no vídeo E compartilhar Se vocês querem Compartilhar Com as amigas Vocês que tem Lojinhas de 1 real Aí na cidade de vocês Que são lojinhas boas E que são lojinhas Que ajudam muito A gente na economia Que são lojinhas Que ajudam bastante A gente na economia Do lar Então Curte Compartilha Dá um joinha Que ajuda bastante No canal Se inscreve no canal Também Se vocês gostam De vídeos assim Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau